Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pia Start E eu sou o Pia Start E eu sou o Pia Start Que eu sou o garçom E pessoal, o vídeo de hoje é Comida vs Brinquedo Uhul O que será que tem aqui, hein? Não sei, hein? Eu não sei Olha o meu avental escrito Cuidado, estou na cozinha Imagina o que vai vir dessa cozinha Eita Surpresa Uhul Então galera, deixa o like, né Piero? É, deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nem o de novo Aqui no canal, ok? Então, bora! Olha a fantasia do Piero, hein? Vamos ver o que esse garçom vai trazer, hein? Ô Piero, essa fantasia é do quê? Do Goku? Não, é do Naruto Naruto Tem até aqui, ó As coisas do Naruto, o cabelo dele, a roupa Muito legal Muito Então, eu já vou lá preparar Preparar um prato especial E já volto Estou muito animado, hein? Olha galera, olha meus pezinhos Vamos esperar então Pessoal, preparei uma surpresa Atenção, gente Ó Piero Você vai escolher esse lado aqui Olha pra mim Esse aqui ou esse? Número 1 e número 2 Eu escolho O número 1 Número 1? Tá O 2 2 Não abre, por favor Não abre Atenção Ó Então, vamos tirar no pedra, papel, tesoura Vai! Pedra, papel, tesoura Ah, Helena Helena sempre ganha Vai 1, 2, 3 Ai, que linda Olha que fofa Ai, que bonitinha Amei Olha galera Essa banana aqui, ó Ela é banana da Fini Original da Fini Então, com certeza Espera um pouquinho Galera, a Helena Está falando um pouquinho Meia fanha, né filha? É Por causa que ela está com um aparelho na boca Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha lá Olha o céu da boca dela, ó Tá vendo? Então, ela está com um aparelhinho Que daí deixa um pouquinho fanha Saliva um pouquinho Mas, dá pra entender, né Helena? É Então, Pedro Sua vez 3, 2, 1 e... Uau Mananinha Banana Fini Com banana ursinho Muito bom Vamos ver se é parecido Tcharam Da hora, hein? Muito Gostei da banana, hein? Ó, filha Vamos ver Ó, seguinte Que lindo No final do desafio Vai ter um presente surpresa Uma coisa muito legal De ter num quarto Sério? E pode... E nós vamos deixar vocês levar pro quarto Beleza? Uhum Então, vamos para a próxima rodada Bora! Bora! Próxima rodada Helena Você escolhe o número 1 1, 2, 3 Pode abrir Ah, mãe Que fofinho Olha Olha que fofinho Galera Ele também São todos da Fini Cadê o negocinho da Fini? Não tem Tá aqui, ó Ah, tem? Tem Ursinho Fini, ó Então Tem uma coroinha, né? O Piero Pode abrir Nossa! Eu amo esses doces Ursinho Com o ursinho Nossa, Piero A Helena tá ganhando todas as pelúcias Ele é toda subida Ele tá comendo tudo É muito bom É, vai deixar pra mim A Helena ganhou o ursinho e a banana Vou comer todas Você tá feliz, Piero? Muito Mas você não queria um desses ursinho? Ah Queria, mas É que os dois estão muito bons Mas ainda assim eu prefiro os ursos, né? Eu prefiro os comendo, mas Eu adorei ele Lindo, né? E tem muito mais surpresa Então Vamos para a próxima rodada Vamos! Bora! Ah, esqueci dos pratos Para de comer Depois tu come o resto Próxima rodada Piero Número um Ou número dois? Número papel e tesoura? Eu escolho Depois para levantar Eu escolho Esse aqui Número um? Sim Número um para o Piero Número dois Para a Helena Agora Para abrir Primeiro Pedra e papel e tesoura Ganhei! O Piero ganhou uma Três Dois Primeiro Peraí Um Dois Três O que? Está aqui dentro Esse aqui vai ser meu novo amigo Tem que achar um nome para ele Esse vai ser o Marshmellão Que tal o Marshmello só? Legal, Marshmello Marshmello Muito legal galera Amei A Lê Acho que ele gostou também Eu sei que a Lê Adora esse doce Né Helena? Uhum Uma delícia Que top mano Mas agora né Está esquecendo uma coisa? Hã? A próxima rodada É verdade Espera aí Vou lá Vou lá Olha aqui os pratos Esqueci os pratos Helena Pega o máximo que tu conseguir Que eu vou levar o prato Aê Helena Lê Dá um aí meu Pessoal Próxima rodada Quarta rodada agora Helena Você escolhe Número dois Ou número um Número um Número um? E eu número dois Tá Espera aí Número dois Para o Piero Não pode mexer Atenção Pedra, papel, tesoura Para ver quem vai abrir primeiro Beleza Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah, ganhou Helena, ganhou Um, dois, três Pode abrir Ai, que fofinho Viu, filha? Que legal O que é isso? Uma cobra Errou Uma minhoca Ah, eu esqueci Ela rasteja igual É tudo igual Olha, galera Uma minhoca Muito legal Agora o Piero No um, dois, três Pode abrir Nossa, eu amo esse doce Com certeza Minhocas Da Fini Ó Eu amo essa minhoquinha aqui Helena com três pelúcias Piero com uma pelúcia E muitos doces Aham Muito legal Então Próxima rodada Bora Bora Vamos para a quinta rodada Bora Voltou o garçom Pera aí Aê Piero Quem foi a última vez Que eu não lembro Não lembro Mas eu escolho Ah, deu o Piero? Foi Tá Então Helena, qual você escolhe? Número dois Ou número um? Número dois Dois? Eu escolho um Tá Esse daqui É muito legal Eu acho que vocês vão amar Papel tesoura Papel tesoura Para ver quem abre primeiro É Três, dois, um e Bora Quem ganhou? Eu Tá Helena, foi Nossa Meu Deus Preferido Esse é o Tubes Posso abrir? Piero Um, dois, três Uau Eu falei que você ia gostar? Mano, que lindo Ele tem até um foninho Olha, ele é igual ao bonequinho Tcharam Que legal Helena, não fica triste Que eu sei que você adora esse doce Que fofinho Deixa eu ver aqui Eu vou mostrar para a galera Olha a galera Próxima rodada Bora Sexta rodada Bora Tcharam Número um Quem é que escolhe agora? Eu, eu É, né? Tá Número um ou número dois? Número dois Dois? Dois Pera um pouquinho Muita calma nessa hora Ó Tira e pega papel tesoura Para ver quem vai abrir primeiro Pera papel tesoura Ganhei Boa, primeiro Boa, Naruto Dois Um Nossa Que legal E ele é um menino, ó Olha a cara dele Ele tem um beijo Esse aqui, sabe qual que é o nome? Qual? A da Fini é beijinho Ah, beijinho Beijinho Um, dois, três Para a Helena Um, dois, três Beijinho Olha a carinha dele ali, ó Igualzinho Aham Helena Eu estou vendo você comer tantos doces Você poderia dar um só para o garçom? Eu dou vários Não, eu só quero um Só quero um Eu não posso engordar Vamos ver Olha aqui Atenção Muito bom Esse doce da Fini é muito bom Então, vamos para a próxima rodada E a sétima rodada Bora Sétima rodada Sétima rodada Quem escolhe agora? Helena Helena, número um ou número dois? Número dois Número dois Hum Peraí Pedra, papel, tesouro Tá Pedra, papel, tesouro Empate Pedra, papel, tesouro Ganhou, Helena Um, dois Três Ué, não tem nada Aqui Ué, que puta Será que o garçom pega pra você? Olha, que legal É a dentadura Dentadura Três Que linda Três Dois Um Tcharam Ai, eu amo esse doce Esse é o dentadura, Fini Olha ali Tá vendo o bonequinho? Olha aqui, ó O bonequinho é igual Quer experimentar um? Ele é o original da Fini Experimenta um aí Olha, o garçom vai adorar essa, Fini É dentro de um rapiro Hum Que fofinha Gostoso Então Vamos para a próxima rodada Que é a oitava Pessoal, penúltima rodada E eu vou escolher Calma Número um Ou número dois Número um Número um Agora são duas coisas Pra poder abrir Papel, tesoura Tem que Peraí 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 Papel, tesoura Vamos ver Helena Pode abrir Antes Antes de abrir Isso aqui Antes Você tem que experimentar Uma vitamina KIDS Uma vitamina De banana Vitamina C Vou pegar um aqui Filha Que eu tiro pra você Eu já posso abrir o meu? Tá, vou Também pode Pode Primeiro Experimenta A vitamina Que bonitinha Olha Uma bananinha Que fofinha Experimenta Meu Deus É bom Bom É ótimo Gostei Bastante vitaminas E agora Quem já comeu Pode abrir Vamos ver o que tem na caixa Um copo Que lindo Eita Caiu ali Mas caraca Que legal Que show Copo Tem um canudo Olha Tá escrito Fin ali Agora tá completo Olha aqui Galera A banana Com o copo E aqui Olha o desenho Da banana O O negocinho Com O copo Fechou um conjunto Tá até Na foto Quem gostou Eu E agora Nós vamos Último Que é muito legal Tá tão bom Que eu comeu mais um Eu já venho Pessoal Agora A última rodada E vamos ver Qual eu vou escolher E esse aqui É uma surpresa É eu Quem escolheu a última Foi você Não Foi ele Foi ele Lembra que eu escolhi Aquela O É É Foi você É Helena Então Qual você vai escolher Essa daqui Essa E eu vou escolher Esse Espera Vamos tirar No pedra papel tesoura Tá Pedra papel tesoura Ganhou Um Dois Três Está escrito ganhou Pobre o meu Olha aqui Ela ganhou Está escrito ganhou E o que será que ela ganhou Espera Vou pegar Então Helena Já que você ganhou Fecha o olho Fecha o olho Eu vou mostrar para a galera Olha galera Olha isso aqui galera Uma gaveta Helena Pode abrir Helena O que é isso? Ganhou Abre aqui filho Puxa aqui Que lindo Tira o plástico Legal Olha que demais Só para mim Só para você Se você quiser dividir com a gente Eu divido Posso pegar uma? Pode Eu aceito Eu vou querer azul Vou provar se é bom Eu vou provar a verde A mamãe não pode Porque ela está de dieta Vou provar a rosa É bom É bom Nossa Tem um gosto de filho Mano Agora que eu fui ver Olha aqui Um quilo Olha Vocês vão ter que demorar Pelo menos um mês Para comer tudo isso Um quilo? De bala? Um quilo Meu Deus Se cem gramas Já é muita bala Agora imagina um quilo Mano Meu Deus Eu vou demorar um Um mês Para comer tudo isso Dá para ver que ele é colorido Vai mexendo ele Vai mudando de fora Vamos colocar Na gavetinha Quem quiser comer É só puxar aqui Olha Eu quero comer uma bala Tcharam Com a minha permissão Só depois do almoço Só depois do almoço Com a permissão da Ganhadora Um quilo Então tá galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Para não perder Nem de novo Aqui no canal É isso aí galera É isso aí E pessoal Esse urso aí É muito legal Pessoal Muito top Tá tudo aqui galera Pessoal adorou Legal Que bom que vocês gostaram do vídeo Amei mano Deixa o like Quem gostou Que vai Para fazer mais vídeos legais hoje É Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Cuidado Estou na cozinha Tchau 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 Tchau, tchau.